Nossa, Luísa, que calor, viu? Sabe que eu estou pensando aqui em ir lá na piscina. Tá bem quente. Pois é, por isso mesmo que eu quero dar uma limpada assim, sabe? Pra ver se dá pra mergulhar. Que nesse calor não tem quem aguente, sabe? Sim, eu vi. Realmente tá precisando de uma boa limpada, viu? E olha que pra fazer a toalha é bom profissional. Não, não precisa não. Eu estou tentando, sabe? Já comecei a limpar. Vem cá pra você ver. Ixi, isso aqui é bom a senhora procurar outro lugar. Ou então é melhor tomar banho de chuveiro mesmo. Sim, o que a senhora queria. Assim, uma ajuda sua. Pra você limpar, né? Aproveitando que tá calor, aí você já vai entrar. A senhora não quer mais nada. Agora quer que eu vim de piscineira também? Não, mas é coisa fácil. Você viu que eu já comecei a limpar, né? Esfreguei. A mangueira tá vindo pra jogar algo. Não vale a pena eu fazer não, porque isso não é trabalho meu. A senhora tá querendo economizar, sabe? Mas aí, quem vai pagar sou eu. Com o quê? Com dor nas costas, com a coluna. Tá? Então eu vou deixar a senhora. Se quiser o nome de alguém, eu posso até arrumar pra senhora. Pra limpar. Mas eu? Eu vim pra cá pra fazer minha diária. Não foi pra limpar a piscina, não. Eu, hein? Mas, mulher, tu vai deixar tua patroa assim, nesse calorzão. Não vai me ajudar? Mas pronto. A senhora tá aí com calor, querendo se refrescar. É muito fácil. É só entrar dentro da piscina com água mesmo. Pega uma escova, uma bucha e vai, ó, esfregando. Agora, deixa eu cuidar. E aí, ó, esfregando. 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 Obrigado.